A família sofreu muito, porque a minha família, principalmente, foi a mais atingida, em número de graus. Em número de pessoas, em graus, porque a gente teve paredes que morreram de imediato, como foi o caso da Leite, depois da Maria Gabriela, de lá pra cá morreram outros membros da família. Então, foi muito grave pra todos nós, porque não foi só nós, em casa, da minha casa, que fomos atingindo. Foi da casa do meu irmão, todo mundo, da casa do outro irmão, da outra irmã, do meu pai, da minha mãe, parentes nossos de outras cidades, como, por exemplo, de Anápolis, que também se envolveu no acidente, porque o parente aqui, contaminado, foi fazer uma visita e acabou irradiando as pessoas de lá. Então, seja, foi uma bola de neve, pegou todo mundo. Olhando por esse lado, a gente vê que a gravidade é muito alta nesse acidente na família. Animais, eu perdi os meus animais, eles foram sacrificados, animais de estimação, o meu lenço, o meu documento, a minha gravata de casamento, a primeira foto do meu filho, teladinho, berço, o enxoval de casamento da esposa, o vestido de noiva da esposa, mas, enfim, tudo aquilo que tinha, a estimação muito alta, tudo isso virou um rejeito atuário do latim. A gente costuma dizer, inclusive, que em 1987 a gente renasceu, ou seja, o nosso passado era acabou em 87, começou outra partida ali. Os amigos que eu tinha antes do acidente são outros hoje. Pouquíssimos continuaram amigos, porque os outros fugiram da gente, isso por causa da discriminação. Parentes mais distantes também a gente acabou perdendo, porque aquele contato que a gente tinha periodicamente antes do acidente, principalmente em aniversário, no final de ano, como Natal e Ano Novo, acabou esse contato, porque de alguma forma as pessoas passaram a nos evitar. Tchau, tchau. Tchau.